Sede-vacantismo sem Papa é cisma e heresia. Quem são os opositores do verdadeiro catolicismo que não só declara a sede vacante, mas também trabalha para ter um Papa? Quem são os opositores? São os sede-vacantistas perpétuos. Quem são os sede-vacantistas perpétuos? Todos aqueles que vêm da linha de Econa. Por quê? Porque o falso catolicismo de Monsenhor Lefebvre gerou diversas sortes, diversas espécies de galicano. E a espécie de galicano mais sutil e mais perigosa é aquela do Padre Secada. O Padre Secada é o mestre de todos os sede-vacantistas que vieram de Econa. E o Padre Secada ensina uma doutrina falsa sobre essa questão da Santa Sé, como ela vai ser preenchida novamente.